Filmando Tiaguinho, fale da sua expectativa para foto, vamos lá Nossa, eu estou tão feliz por esse momento Ah, meu Ah, você não sei o que falar Isso aí Tá filmando todo mundo, tá filmando Fale da sua expectativa para foto, meu irmão Tá filmando mesmo? Tá, ué Então beleza Minha expectativa é toda saída em Hollywood Beleza, beleza Qual a sua expectativa inexorável pela essa foto, irmão? É, realmente A gente não tá bem preparado O jogo vai ser difícil Nós estamos aí tentando organizar Não, mas pera aí Eu acho que como a gente tem feito, preparado Olha aqui, ó É que tá maravilhoso que você tá me interrompendo Tá certo Eu acho que, realmente, nós estamos tentando organizar Isso aqui, cara Nós vamos conseguir tirar essa foto Amém, nós vamos conseguir Tá difícil Joguemos, não ganhemos, nem perdemos, nem empatemos Nossa, de novo, hein O importante é um ponto Olha o filme, olha o filme Olha o filme Olha o filme Fala aí, irmão Fala da sua expectativa para foto aí Vamos lá Tchau, com a gente Tchau, com a gente Vem, o filme Vem, o filme Olha como que eu não sei Vem, vai Vem, vai O filme Vem, vai Vem, vai Vem, vai Que ele É o filme O filme Tchau, tchau.